A dobradinha entre Gustavo Mendanha, pré-candidato a governador pelo Partido Patriota, e o Partido Republicanos será um osso duro de roer para os adversários. É bom lembrar que, coincidentemente, o número do Partido Republicanos é 10, sendo o décimo maior partido do país. No Congresso Nacional, possui 40 deputados federais e um senador da República. Mendanha mostra o diploma como prefeito digno de recorde mundial na aprovação, tendo sido reeleito com 95,8% dos votos, um feito notável que lhe dá o cacife de administrador com unanimidade, sendo um mito em Aparecida de Goiânia. Por falar em mito, especula-se nos bastidores que Victor Hugo, que ora se apresenta como pré-candidato de Bolsonaro em Goiás, pode caminhar junto com Mendanha, aceitando a posição de vice-governador na chapa. Sendo que, hoje, Mendanha se mostra aberto a essa possibilidade. Se confirmar, será o legítimo trio Parada Dura, Republicanos, Patriota e Partido Liberal. Olho no olho. De qualquer forma, só a união entre Gustavo e Republicanos no Estado, campeão em duplas sertanejas de sucesso, leva ares de um show capaz de cair no gosto do público eleitor. Resumo, política é sempre uma caixa de surpresas. É normal tudo mudar de um dia para outro. Vamos aguardar os próximos capítulos.